Eu sou o Atila Gomes, vocês já conhecem E está começando mais um Rode TV O Rodrigão está aqui comigo É, se não parece que eu também sou o Atila Gomes É, então E estamos embarcando, como vocês podem ver Aqui em Congonhas Para onde nós estamos indo, Rodrigão? Goiânia Goiânia, pode crer, né? Vamos lá montar o funk como o Leguço Está lá e mostrar um pouquinho para vocês, beleza? Aguenta aí Vamos nessa, Joe? Então bora Tinha esquecido de falar Tinha esquecido de falar para os caras, velho Que, por que a gente não mostrou equipamento? Porque o equipamento foi via carga Está de caminhão E deve estar chegando lá Por isso nós não mostramos embarque de equipamento Montagem de praticável, posicionamento em palco Estamos configurando aí os setups Despraticáveis para o show do funk aqui hoje Depois de muitos problemas já Que nem vem ao caso Estamos mostrando só agora Porque é só agora Tem alguma coisa para mostrar Que é a configuração mesmo Da estrutura do palco Olha o sistema de luz dos caras, velho Segurança Está fixado Está fixado E aí Faltam mais Uma folha Aqui no fundo para a metraleira E uma daquelas que estão no chão Ali, olha Que vai fazer a batera Cara, estão quase terminando de pendurar O que precisa de luz aí Os moves Cara, a camarada de a correria foi grande aí Não me deu para mostrar como sempre a montagem A hora que pega Já está tudo montado agora Está funcionando? Está funcionando? E aí Meus camaradas E aí, o que vocês acharam até agora? Nós não mostramos show ainda porque nós estamos aqui na moral, né, cara? Mas e aí? A montagem foi turbulenta. Foi, a gente chegou aqui, era uma e meia da tarde, cara. Só tinha o chão e umas três poças d'água, assim. Tava bacana. Tava cruel. Aí lá pelas três e meia a gente começou a trabalhar, assim. Olha o setup do Rodrigão. Vou de TV. A verdade acima de tudo. Agora no Rote TV eu vou mostrar pra vocês os trechinhos do meu camarada trampando, velho. Fala a moralzinha lá, o cara só fazendo um trampinho dele. Come quieto, come quieto. Aprenda como não se deve fazer. E aí, moção do Rodrigueira. Só no acabamento, no Rote TV. Tá feia, Marquinhos. Vou passar essa aqui, ó. Vamos mudar o lugar do gongo hoje pra... Pra essa visão. Vai a fete, cara. A minha sal. Vamos lá mudar o lugar desse gongo aí, do splash dele. Vamos, né? Fala, hein? Ganhado, quase expectativa. Vamos aí pro segundo dia do show aí. Ah, tá no Rote TV. Segundo, segundo. Fim de tarde, Goiânia. Bom de Rodrigo, funk como o negócio. Bom, tô aqui pra mostrar pra vocês que eu conheço a savana aqui de cabo a rabo, cara. Eu monto e desmonto isso aqui da forma que eu bem entender. Não passe demais, cara. Se liga. Falei pra vocês, mas é facinho. Caramba. Sim, agora com o pôr de volta, pediu que os caras vão tocar. Falou. Falou. Fica aí pra ver o show. Proibido filmar aqui, viu, rapaz? É mesmo? Quero ver quem que proíbe o Rote TV, meus camaradas, de chegar na área. Quem é? Quem é? Será que é a menção? Rodrigues. E aí, menção? Rodrigues. Estamos aqui no Rote TV, meus camaradas. Rote TV, cara. É uma honra estar participando desse programa. É só nosso. Esse programa é inédito. Só existe esse. Tá lá. Quer dizer, esse de hoje. De hoje. Já foram. Isso aí. Deve levar esse PA aí, velho. E aí, velho. E aí, velho. E aí, velho. E aí, velho. Você está no Rote TV, velho. Rote TV, cara. É. Isso aí. Passa em outro. Como é que foi a luz para esses shows aí, com o equipamento que você encontrou? Como você pode ver, o equipamento é razoável, embora esteja claro. Não tem pra fazer nada. É. Isso aí é um alerta, né, cara? Olha só a cobertura da nossa palma. Está tudo muito claro, né? Olha lá, olha. O fundo do fundo é tipo céu, né, cara? Tipo céu, velho. Tipo céu, né? Tipo céu, né? Tipo céu, né? A coroa é essa daí, fala nisso. Qual? Drive-in? A gente tem a vila com você. Não, não sei. Não, não. Não, não. Não, não. Rote TV, meu camarada. Fica nessa aí.